Fala galera, beleza? O que acha de andar por aí com um ronco de motor dois tempos, mas em cima de uma moto moderna, totalmente elétrica, sem óleo e combustível? A 2 Electron, ou 2 Electron, uma empresa italiana, está trabalhando numa moto elétrica com um sistema capaz de reproduzir sons de motores dois tempos e também de quatro tempos. De acordo com informações iniciais, será possível escolher um motor dois cilindros dois tempos de 1989 com 60 cv a 12.500 rpm ou um de quatro cilindros de 600 cilindradas quatro tempos de 1999 com 100 cv a 13.000 rpm, entre outros. A informação na página inicial da Startup é de que qualquer motor pode ser reproduzido. A tecnologia é chamada de McFly e a moto conceito de emula, em referência a emulador. Ouça a moto sendo testada no dinamômetro. Esse primeiro teste é com motor quatro tempos, quatro cilindros, de 600 cilindradas e 100 cv. Esse segundo teste é com dois cilindros, dois tempos de 250 cilindradas e 60 cv. O sistema funciona da seguinte forma. O motor elétrico e o sistema McFly emulam desempenho, número de engrenagens, proporção, dispensação, sons e vibrações de um número quase infinito de motores a combustão. A virtualização criada pelo McFly permite dar ao mesmo motor elétrico o comportamento de diferentes motores a combustão selecionáveis através de um display simples. O McFly também permite que você pilote com impacto sonoro zero, enviando o som do motor para o interfone no capacete. Enfim, de acordo com a empresa, o sistema está sendo desenvolvido para ajudar o segmento de motos elétricas, pois o mercado de veículos elétricos de duas rodas está crescendo mais lentamente do que o mercado de quatro rodas. A causa se deve principalmente à falta de interesse dos motociclistas por motocicletas elétricas que são acusadas de não criarem as mesmas emoções ou sensações que as dos motores convencionais. E aí, o que eu acho desse projeto?